Iniciando aqui então nosso estudo do livro Ação e Reação, nós vamos iniciar o capítulo número 20, Comovente e Surpresa. Nós vimos no nosso último encontro o capítulo que falava sobre aquelas sanções que André Luiz descreveu para nós, sanções e auxílios, falando sobre as escolhas que muitos de nós fazemos como parte do nosso planejamento reencarnatório, pedindo restrições, limitações que nos ajudem a retomar o equilíbrio perante as leis divinas, quando da elaboração do organismo físico que nós vamos utilizar aqui no nosso mundo material. Então são patologias, são limitações de diversas ordens que nós pedimos e como colocou aqui André Luiz, através das palavras de Druso, nós até imploramos para que essas restrições nos ajudem na nossa reeducação moral, alinhando as nossas tendências para os ensinos trazidos aqui por Jesus. E no final, aqui André Luiz conclui, falando para nós sobre os diversos tipos de dores que também funcionam como parte educativa. Ele trouxe para nós aqui sobre a dor da evolução, sobre a dor da expiação, e aqui no final, sobre também a dor da evolução e mais uma dor aqui, só um instante, qual era a terceira? Dor da evolução, dor da expiação e a dor da auxílio. Então são três tipos de dores que fazem parte também aqui do nosso aprendizado. E essa dor auxílio vem exatamente como o despertamento da consciência diante das situações que vivemos aqui no nosso dia a dia. Aqui então, nessa comovente surpresa, temos a seguinte colocação, para a conclusão aqui desse nosso ciclo, desse nosso roteiro. Que diz assim então, Durante três anos, estivemos quase que diariamente na Mansão da Paz, estudando lições preciosas e aprendendo a servir. Aí aqui a gente lembra que o livro anterior, que nós estudamos nos domínios da mediunidade, O prefácio feito por Emmanuel, foi assinado em 1954. E aqui, no prefácio aqui do Ação e Reação, em 1957, portanto três anos depois. E aqui como nós vemos, né? Bom dia Osmar. Como nós vemos aqui nas histórias, nos relatos que André Luiz vai apresentando para nós, Eles não acontecem de uma forma tão imediata. Inclusive nós estudamos num dos livros de André Luiz, Em que ele relatou para nós um trabalho feito durante uma semana. Então o livro todo, a história toda condensada durante uma semana. Enquanto que nesse livro aqui, André Luiz esteve nesse estágio, nesse ambiente tão importante, Por o aprendizado, né? De tudo que ele trouxe para nós, da ação e reação, do aprendizado dos espíritos, né? A partir daquela condição de tanto sofrimento, e depois do resgate, do reequilíbrio, E depois da promoção para uma nova reencarnação, Nós vimos aqui então que foi um estágio bastante intenso, né? Um estágio intensivo, que André Luiz vivenciou para aprender esse aspecto da evolução, Dos espíritos a partir daquela condição de tanto sofrimento. Bom dia, ajuda. Então, três anos foi aqui o período, em que ele e Silas estiveram na Mansão da Paz. Ele e Lário, na verdade, né? Junto com Silas, lá na Mansão da Paz. Ali, ao pé de Druso, na comunhão fraternal de Silas, E junto de outros amigos prestigiosos, Recolhemos experiências e apontamentos sublimes. Em verdade, o sofrimento naquele pouso castigado de extrema luta, Era a nota constante em todas as direções. Então, como não podia deixar de ser, O próprio ambiente, sendo ali colocado, né? Instalado naquele ambiente, Naquele plano de tanto sofrimento, De tantos desequilíbrios, É natural que todo o aprendizado gire em torno da condição daqueles espíritos. Assim como se nós pegássemos uma outra instituição e mostrasse para nós, né? Ali o ambiente que aqueles espíritos estão vivendo. Como no caso de Nosso Lar, Onde nós vimos ali variadas situações, né? Desde as câmaras de retificação, Que era o ambiente ali, talvez, o mais difícil, né? O mais doloroso para todos os espíritos, Naquele estágio em que eles estavam, Assim como também, Conhecendo ali todos os ministérios, Conhecendo o hospital, Conhecendo um pouco dos habitantes daquele local. Mas nesse caso em especial, A concentração era em torno do sofrimento, Castigado na extrema luta, Como é apresentado para nós. Bom dia, Gil, da Maldia Mahal. André Luiz também relata sobre aqueles momentos de grande turbulência, Em que a mansão acabava sofrendo por causa de ataques daqueles espíritos, Que não aceitavam, Que não concordavam com as atividades daquela instituição, No resgate daqueles espíritos que, Estavam lhe já apresentando, né? Um despertar, Para essa nova condição, De tratamento, de reabilitação. Então, era ali sempre aquela revolta. É como se nós encontrássemos, Podemos dizer assim, Um centro social, Um centro de assistência social, Instalado num ambiente, Onde existe grande criminalidade. Então, não raras as vezes, Pelo fato dessa instituição, Interferir nas atividades, Dessas milícias, né? Desses grupos de criminosos, Essa instituição, então, Acaba sendo atacada, Os seus trabalhadores, também, Acabam sendo ali, Sempre, Agredidos por esses grupos, né? Então, nesse caso, Que nós vemos aqui, No plano espiritual, Não é diferente, Nós encontramos uma mesma situação. Então, escolas, Centros de reabilitação, Centros sociais, Centros culturais, Que procuram sempre levar a educação, Ou qualquer tipo de bem-estar, Para uma determinada comunidade, Acaba tendo ali, Conflitos com os interesses, Daqueles grupos que não desejam, A mudança, Na característica, Daquele local, Já que qualquer mudança, Interferiria em seus interesses, Todavia, Em quaisquer emergências, Duruso, Convocava-nos a todos, A oração, E nossas preces, Nunca ficaram, Sem resposta, Suprimentos e recursos, Diretrizes e bálsamos, Fluiam invariavelmente, Dos planos superiores, Amparando-nos a necessidade, Ou subtraindo-nos, A indecisão, O orientador da casa, Constituía para nós, O mais elevado padrão, De intangibilidade moral, Não obstante a humildade, Com que pautava, Todas as atitudes, Então, Como nós já conhecemos, Aqui de Druso, Lá do começo do livro, Quando ele então, Se apresentava, Como tendo sido, Um dos pacientes, Daquela instituição, Resgatados daquele mesmo ambiente, Mas com o passar do tempo, 50 anos depois, Que foi o tempo, Que ele apresentou para nós, Ele então, Teve a oportunidade, De não apenas, Se reabilitar, Como se elevar, Dentro daquela escala, Evolutiva, Assumindo o posto, De diretor, Daquela instituição, Mostrando ali, Toda a humildade, Reconhecimento, Da importância, Daquele trabalho, Mas principalmente, Da importância dele, Conectando, Os planos superiores, A todos aqueles, Trabalhadores e pacientes, Nunca lhe surpreendemos, O mínimo gesto, De desacordo, Com o nobre, E estento mandato, E extenso mandato, De que dispunha, Sabia ser firme, Sem rispidez, Justo, Sem parcialidade, Bondoso, Sem fraqueza, Valorizava, Não apenas, O conselho, Dos grandes espíritos, Que nos visitavam, O cenáculo, Mas também, Os votos humildes, Dos míseros, Sofredores, Que nos batiam, A porta, Mantinha, Amorosa reverência, Diante de supervisores, Da mansão, A cujos avisos, Atendia, Presto, Tanto quanto, Mostrava o melhor carinho, No desvelo, Incessante, Em favor, Dos infelizes, Que nos rogavam, Concurso e entendimento, Desdobrava-se, Não se circunscrevia, Ao venerável mistério, Do administrador central, A quem devíamos, Homenagem constante, Era o conselheiro, Devotado, De todos os assessores, O médico, Dos internados, O mentor, Das expedições, E o enfermeiro, Tolerante e simples, Sempre que as circunstâncias, O exigissem, Contudo, Onde lhe notávamos, A mais impressionante, A mais impressionante, Assiduidade, Era justamente, A cabeceira, Dos desditosos irmãos, Recolhidos, Nos tenebrosos, Desfiladeiros, Em que se situava, A instituição, Dia e noite, Sempre que desejássemos, Podíamos, Acompanhar-lhe, Os serviços magnéticos, Junto de Silas, Identificando, Criaturas infortunadas, Que a se desvairarem, Nas sombras, Haviam perdido, A noção de si mesmas, Dementadas pela viciação, Ou transtornadas, Pelo próprio desespero, Então aqui, Essa é uma das duas condições, Mais frequentes, Que nós encontrávamos, Que nós encontramos, Nos relatos de André Luiz, Então pessoas, Completamente, Dementadas, Pela viciação, Ou transtornadas, Pelo próprio desespero, Então eram viciações, Eram culpas, Então acabavam ali, Se colocando, Nessa condição, De total desequilíbrio, E aí então, Havia necessidade, De todo aquele trabalho, Como a gente já compreendeu, De serviços magnéticos, E também de serviços, Digamos, Psicoterapêuticos, Então eram os dois, Recursos principais, Que eram utilizados, Não apenas, Nessa instituição, Como nós podemos, Então estender, Esses mesmos recursos, Para todas as instituições, Que apresentavam, De alguma forma, O objetivo, De resgate de espíritos, Em condição de sofrimento, Nós vimos isso, Em nosso lar, Quando André Luiz, Foi resgatado, Nós vimos isso, Lá no, No hospital, Maria de Nazaré, Quando então, Camilo Cândido Botelho, No memórias de um suicídio, Também foi resgatado, E aqui também, Não é diferente, Então nós vemos, Que a parte fluídica, Que é um trabalho, De fora, Para dentro, Para que os espíritos, Possam se reconstituir, Perispiritualmente, E um trabalho, De dentro para fora, Com a psicoterapia, Para fazer com que os espíritos, Então, Mentalmente, Comecem a se reequilibrar, Para depois, Começarem então, A entrar naquele real processo, De desenvolvimento, Dentro, Desse trabalho de reabilitação, Era sempre doloroso, Encarar os companheiros, Disformes e irreconhecíveis, Que a flagelação mental, Insandecedora, Por mais de uma vez, Hilário e eu, Deciséramos-nos em pranto, A frente daquelas, Torvas fisionomias, Que o extremo, Desequilíbrio, Imobilizava, Em terrível prostração, Ou amutinava, Em crises de loucura, Druso, Porém, Inclinava-se, Sobre todos os infelizes, Sempre com a mesma ternura, Depois da oração, Costumeira, Articulava, Operações magnéticas, Assistenciais, E logo após, Com a devida segurança, Interrogava, Os recém recolhidos, Enquanto, Fixávamos, Anotações diversas, Atinentes a colaboração, Que nos cabia desenvolver, Duas, Três, Quatro horas, Despendia ele, Pessoalmente, Cada noite, No trabalho socorrista, Que considerava sagrado, Sem que nenhum dos companheiros, Encontrasse a menor oportunidade, De substituí-lo, A exceção dele, Todos nos revezávamos, Na cooperação solicitada, Ou espontânea, No serviço de amparo, E consulta aos irmãos, Que o mergulho indiscriminado, Nas sombras, Havia enlouquecido, Foi assim, Que certa noite, Para nós, Inesquecível, Pobre mulher, Cadaverizada, Foi trazida pelos enfermeiros, A sala de nossas atividades, Habituais, Para o socorro necessário, O corpo, Serviciado, Serviciado, Que imundos trapos, Mal cobriam, As mãos, Cujos dedos, Terminavam em forma de garras, E o semblante, Completamente alterado, Por terrível hipertrofia, Falavam sem palavras, Dos longos tormentos, De que fora a vítima, Aqui, Como eu já comentei com vocês, Nesse tipo de descrição, Que André Luiz, Traz de muitos dos pacientes, Daquele local, E também de pessoas, Que estavam ali fora, Da instituição, Somente nos filmes de terror, Nas imagens mais bizarras, Que nós podemos imaginar, Nessa condição, De desequilíbrio, Seria possível, Nós fazermos uma comparação, Ainda assim, Mesmo que André Luiz, Se esforce, Para trazer para nós, Essa imagem, Nós não conseguimos, Ver na realidade, Tanto é assim, Que nós podemos até imaginar, Que sem o devido preparo, Se nós nos deparássemos, Com o espírito, Nessa condição, Certamente nós estaríamos tomados, Ali, Do mais absoluto terror, E não é à toa, Que nós encontramos, Através de muitas influências espirituais, Espíritos, Nessa condição, De deformidade, Mas, Tomados por um sentimento, Do mal, No sentido, Da ausência do bem, Que caracteriza, Os espíritos encaminhados, Dentro das lições do evangelho, Então, Esses espíritos, Influenciam, E transmitem, De fato, Essas imagens, Para as mentes, Daqueles que são obsediados, Que fazem com que eles sejam tomados, De verdadeiro terror, Fazendo com que eles passem, Por desequilíbrio, Um medo, Incompreendido, E também, Indescritível, Então, Tudo isso acontece, Por causa dessas influências, Então, Lamentavelmente, Nós vamos encontrar, Nesses ambientes inferiores, Espíritos assim, Quando se fala, Pobre mulher, Cadaverizada, Será que nós conseguimos, Criar uma imagem, Que possa descrever, Esse tipo de cenário, Bom dia, Dona Miriam, Embora, Preliminarmente, Atendida, Pela enfermagem, Da mansão, A infortunada criatura, Exalava, Nauseante, Bafio, Druso, No entanto, Qual acontecia, Noutros casos, Afagalharia, Afronte, Com paternal, Carinho, Pois é, Talvez nem isso, Né, Andréia, Porque até mesmo, Aqui nos nossos filmes, Nós encontramos aqui, Maquiagens, Efeitos especiais, Que nós procuramos, Criar, Através da imaginação, Alguma coisa, Que fale, Sobre, A decomposição, De cadáveres, É o máximo, Que nós conseguimos imaginar, Mas quando nós falamos, Nesse mundo real, Do mundo espiritual, Desse ambiente espiritual, Eu acho que não chega nem perto, Seria ali uma fantasia de carnaval, Se comparado com aquilo que é a realidade do plano espiritual, E aqui o detalhe importante, Que André Luiz coloca para nós, Algo extremamente valoroso, Que ele diz assim, Druso, No entanto, Qual acontecia, Noutros casos, Afagava, Afagava-lhe, Afronte, Compaternal, Carinho, Essa é a parte importante, Que aqueles espíritos, Por pior que fossem as suas condições, Na aparência, E até mesmo na sua condição mental, Não passam de espíritos sofredores, E esses espíritos sofredores, Muitos desses, São conduzidos até as casas espíritas, Que através dos médiums, Começam então a se manifestar, E aí então nós ouvimos as suas histórias, Vemos ali o seu choro, Vemos ali todo o seu desespero, Feito todo aconselhamento, Mas nós não vemos as imagens, Salvo, Aqueles médiums, Que são videntes, Que são capazes, De trazer para nós ali, Uma certa imagem, Ainda assim, Esses espíritos, Nessas piores condições, Não são trazidos, Para as instituições, Salvo se for ali, Um grupo especial, De atendimento, Para esses espíritos, Mas do contrário, São espíritos, Em condições medianas, Que já são capazes, De entrar em contato, Com o médium, Cuja influência, Não leve, Nenhum tipo de desequilíbrio, E sejam capazes, De pelo menos, Articular as ideias, Que são passadas, Através, Da conversa fraterna, Através, Daquele trabalho, De orientação, Feita, Pelos encarnados, Então, É sempre importante lembrar, Que o espírito, Em qualquer condição, De sofrimento, Seja ele, Em que condição for, Em que grau for, Ele é sempre um espírito, Em sofrimento, Que merece, Esse atendimento, Com carinho, Com amor, Como é passado para ele, Então, Afagar, Vale a fronte, Compaternar o carinho, Esse mesmo carinho, Que nós vamos encontrar, Porque o espírito, Mesmo que hoje, Ele esteja, Numa condição, De algoz, Ele se tornou, Assim, Devido as experiências, Que ele vivenciou, Mas ele continua, Sendo, Como é colocado, Por Jesus no evangelho, Naquela passagem, Que ele diz, Que nenhum mover, Se perderá, E amar a Deus, Sobre todas as coisas, E ao próximo, Como a ti mesmo, São as duas lições, Valiosas, Que nós podemos perceber, Que o espírito, Não é assim, Ele está assim, E que certamente, Depois de um período, De transformação mental, E de transformação, Dos seus valores, Ele passa então, A seguir esse caminho, De crescimento, Como o próprio Druso, No passado também foi, E que agora, Se colocava como, Como orientador, Como diretor, Daquela instituição, E aí então, Quando nós olhamos, Saímos do mundo espiritual, E vamos aqui, Para o mundo material, Para o mundo físico, Nós encontramos também, Esses criminosos, Esses presidiários, Esses indivíduos, Que são moradores de ruas, São todos filhos de Deus, E aí então, Nós temos que pensar, Exatamente nesse sentimento, De compaixão, Porque muitas vezes, Estando endurecidos, Naquele momento, E não apresentando, Qualquer condição, De serem assistidos, Por esse amor fraternal, São esses espíritos, Então, Que com o passar do tempo, Conseguirão, Assimilar, Esse sentimento, Que é compartilhado, A gente colocou, Lembrar sempre, Que foram buscados, Por amigos espirituais, E os médiums, São apenas canais, Então, Nesse caso, Das casas espíritas, Então os espíritos, Não chegam ali, Por acaso, E da mesma forma, Que nessa instituição, Também ali, Como na mansão da paz, Esses espíritos, Foram conduzidos, Através daqueles, Daqueles trabalhadores, Daquele plano, Daquela dimensão, Da mesma forma, Que nós estudamos, Lá naquele resgate coletivo, Aqueles trabalhadores, Que estão ali, Sempre ajudando, No desenlace, Daqueles espíritos, Que desencarnam, Através daqueles acidentes, Daquelas tragédias, Daquelas calamidades, Que afetam aqueles grupos, Nós temos também, Nesse ambiente espiritual, Aqueles espíritos, Então, Que vão, Através daquele plano, Resgatando, Cada um daqueles espíritos, Vendo ali, As suas condições, Mas também, Observando, Que, Cada um, Estará, No seu devido tempo, Pronto para ser ajudado, Do contrário, Como nós vimos ali, Naquelas, Expedições, Que, Esses grupos, Dessas, Casas de resgate, Faziam, Eles assistiam, A alguns espíritos, Apenas, Outros espíritos, Por mais que implorassem, Por mais que gritassem, Ou tentassem, Agredir, Como nós já vimos, Naquelas, Naquelas, Jornadas, Naquelas, Naquelas expedições, Que eles faziam, Naqueles lugares sombrios, Naqueles lugares, De extrema, Perturbação, Onde havia necessidade, Inclusive, De proteção, Para esses grupos, Para que eles não fossem, Atacados, Então, Esses agressores, Esses espíritos, Em desequilíbrio, Na que não apresentam, As condições, Infelizmente, Precisam, Chegar, Como nós dizemos, Ao fundo do poço, Para começarem, Então, A pedir, A assistência, De que eles tanto necessitam, Mas somente, No momento em que eles, Estiverem nessa condição, Do contrário, Eles continuarão ainda, Passando, Por esse, Auto flagelo, Porque na verdade, É uma auto flagelação, Embora dentro do campo mental, E agora, Nas casas espíritas, Então, Eles também são conduzidos, Para serem ali assistidos, Nesse choque fluídico, E também ouvindo as orientações, Desses nossos instrutores, Para que eles comecem, A tomar consciência, Porque essa seleção, Quem, Quem pode ser conduzido, Ou quem não pode ser conduzido, E os nossos amigos espirituais, Que tomam conta, Desse setor, Bom dia, Fatval, Dudu colocou, Árvore boa, Que as vezes seca, E traz frutos podres, Ainda movimenta sementes boas, Para germinar, E na terra boa, Os embuseiros, Pois é, Tudo tem ali o seu tempo, Então, Quando a gente olha, Porque geralmente, A gente tem uma visão, Muito imediata, E uma visão, Muito simples, De olharmos assim, Para quem nós gostamos, Ou para quem nós não gostamos, Para aquele espírito é bom, E para aquele espírito que é mal, E fazemos a seleção, Com essa ideia, Definitiva, De que esse grupo é bom, E aquele grupo é mal, E assim ele ficará para sempre, Então quando nós chegamos, Acompanhando essas descrições, Nessas instituições, Nós vemos que o olhar, Que esses espíritos tem, Pelo fato de já terem se elevado, Dessa visão passional, E limitada, Que nós temos aqui, No nosso mundo físico, Eles são capazes de ver, Através daquela aparência, Através daquela atitude, Espíritos ainda em sofrimento, Mesmo que sejam sofredores, Que causem sofrimentos, Para si próprios, Ou para outros, Que estão próximos a eles, Mas que no devido tempo, Eles serão então despertados, É um trabalho realmente, Muito difícil, Porque, Como eu coloquei para vocês, Quando nós conversamos, Sobre resgates coletivos, Lá quando eu falei que, O espírito precisa ter, Assim, Muita força moral, Precisa ter, Assim, Estômago, Para ver aquele cenário, Tão destrutivo, De uma catástrofe, Para trabalhar, Nessas instituições, Como esses enfermeiros, Que nós vemos, Atendendo a esses espíritos, Tendo contato, Com esses espíritos, Que cheiram a decomposição, Espíritos que mostram, Uma total deformidade, Também são espíritos, Que precisam, De muita força moral, André Luiz, Mesmo aqui, Comentou, Que chorava, Vendo alguns casos, Que se apresentavam, Então não é fácil, Trabalhar com esse cenário, Já me colocou, Para médium, É uma sensação, De compromisso cumprido, Gratidão, Por fazer parte, De uma equipe, Gratidão a Deus, Fica uma espécie, De alegria, Perante, A tantos sofrimentos, É um dever cumprido, Então, Médium, Que trabalha, Realmente, Com consciência, De que, Ele se torna, Um canal, De assistência, Esses espíritos, E não apenas, Ele se coloca, Como um instrumento, Mas ele participa, Através da percepção, Das suas vibrações, Através, Da percepção, Das ideias, E dos sentimentos, Que aquele espírito, Vivencia, Percebendo como ele chega, Depois percebendo, Como ele vai embora, Então, Certamente, Ali, É realmente, Um sentimento, De grande gratidão, Então, Da mesma forma, Que nós vemos, Esses enfermeiros, Que trabalham, Nessas, Condições, De resgate, Encontram, No final, Vendo ali, Aquele indivíduo, Que sai, De uma situação, De calamidade, E é conduzido, Depois, Para um ambiente, Onde ele pode ser atendido, Então, No final do dia, O corpo cansaço, Mentalmente cansado, Emocionalmente desgastado, Mas a sensação, De dever cumprido, Por ter feito, Aquilo que era possível, Para ajudar, Aqueles espíritos, Né, Então, O fator moral, É determinante, E a parte mais importante, De tudo, Que a gente acha, Que é só a aparência, De você ver, De você ter coragem, De você ter força física, Competência intelectual, Mas na verdade, A força moral, Que é a mais importante, De todas, E continua, Para nós aqui, Fim da prece, Com que assinalava, O início da tarefa assistencial, Começou a aplicação, De passes, Acordando-lhe, As energias, Em seguida, Anotando, Que fundos gemidos, Se lhe exteriorizavam, Do peito, O abnegado amigo, Concentrou, Os seus potenciais, De força magnética, No cérebro, Da infeliz, Que começou, A mover-se, Subitamente, Reanimada, Então nós vimos aqui, Aquela senhora, Que chegou, Naquela condição, Cadavérica, Completamente deformada, Começou então, A receber o primeiro, Atendimento emergencial, Que é exatamente, O atendimento magnético, Isso porque nós já vimos, Em casos anteriores, Que não adianta, Você querer, Trabalhar, Com argumentos, Com o espírito, Que está, Nessa condição, De desequilíbrio, É como se nós, Víssemos aqui, Numa situação, Parecida, Num centro, De reabilitação, Num hospital, Psiquiátrico, Quando você, Vê um indivíduo, Chegando completamente, Com as ideias, Completamente, Desorganizadas, O espírito, Completamente abalado, Pela sua condição, Psíquica, Ele então, Começar a argumentar, Com ele, Pedir para que ele, Fique calmo, Pedir para que ele, Compreenda a situação dele, Se ele não tem, Qualquer compreensão, Da sua realidade, E aí então, É através, Daquele recurso, Imediato, Emergencial, Para fazer com que ele, Fique calmo, E sereno, Para depois ele, Começar, A receber de fato, Esse trabalho, Terapêutico, Até porque, É um trabalho, Terapêutico, De mais longo prazo, Enquanto que, O emergencial, Imediato, É exatamente magnético, Ainda que seja, Para deixá-lo inconsciente, Naquele momento, Para que ele possa adormecer, Se desligar um pouco, Daquela realidade, Que ele vivencia, Então esse trabalho magnético, A gente vê então, Se aqui no nosso mundo, No nosso mundo físico, Nós vemos ali, Que muitos dos médiums, Passistas, Não são devidamente reconhecidos, No seu trabalho, Porque a gente lembra, Que a grande coqueluche, Do momento, Que é ali, Aquela parte mais, Vistosa, Da mediunidade, Aqui no nosso mundo, É o da comunicação, Então você tem ali, O médium psicofônico, O médium psicográfico, Que acaba se tornando, Famoso pela mídia, Pelas obras, Que ele produz, E tudo mais, E o médium passista, É aquele que, É médium, Sem que ele seja, Observado, E visto como médium, Porque nenhum fenômeno, Se materializa, Se torna claro, No momento em que ele realiza, O seu trabalho, Porque, Para nós, O que vale, São as aparências, E no caso de um médium, Passista, Não tem aparência nenhuma, A não ser as suas, Gesticulações, Mas no plano espiritual, Nós observamos, Que o trabalho magnético, É o mais essencial, E o mais fundamental, De todos, Nesse trabalho, De assistência, Seja em qual grau for, Como André Luiz, Já passou por isso também, Como Camilo, Já descreveu para nós, Como esses espíritos também, Né, E mesmo assim, Ainda ouvimos, Que aquele médium, Tem o passe melhor, Ainda tem essa disputa de égos, Né, Do que um, Um médium passista, É melhor do que o outro, E tudo mais, Mas no plano espiritual, A gente vê, Que o grande recurso, Que todos nós temos, É exatamente, O do, O do magnetismo, Da fluidoterapia, E aquele que é um fluidoterapeuta, Olha só que nome bonito, Que a gente pode começar a usar agora, O médium passista, Na verdade, Ele é um fluidoterapeuta, Que não apenas, Doa os seus fluidos, Como também se torna, Como se torna, Instrumento de comunicação, Com o plano espiritual, Que é através dele, Que os fluidos também chegam, Passando por toda a transmutação, Por todo aquele trabalho, Então nós já vimos, No caso, Lá nos domínios da mediunidade, Nós vimos ali, André Luiz, Visitando uma casa espírita, Que mostra para nós, Aquela sala, De fluidoterapia, E todo o cuidado, Da assepsia, Que é feita, Da participação, Dos espíritos, Que também são, Esses fluidoterapeutas, Que trabalham em conjunto, E tudo mais, Então, No plano espiritual, Tem esse recurso, Agora a gente imagina, Um médium passista, Um espírito, Que se torna, Esse fluidoterapeuta, Trabalhando, Nessas salas, De emergência, Como nessa instituição, Que nós vimos, Começou aqui então, Como diz para nós, Começou a aplicação, De passes, Acordando-lhe, As energias, Notando, Que fundos gemidos, Se lhe exteriorizavam, Do peito, O abnegado amigo, Concentrou, Seus potenciais, De força magnética, No cérebro, Da infeliz, Que começou, A mover-se, Subitamente, Reanimada, Então ela começou, A trabalhar, Nesse processo, De reanimação, Exatamente, Por causa, Desses fluidos, Que foram trocados, Em câmara fechada, Se vê bem isso, Parece uma turbina, Geradora de energias, Pois é, Mas o médium passista, É aquele patinho feio, Que ninguém reconhece, Já que as estrelas, São os médiums, De comunicação, O que é lamentável, Porque, Não reconhecemos ainda, Praticamente nada, Do que diz respeito, Ao trabalho que é feito, Pelos espíritos, Junto a nós, Mas para quem é, Médium passista, Tem que reconhecer, Todo o seu potencial, Toda a sua força, E mais do que isso, Reconhecer também, A sua responsabilidade, Porque a gente lembra, Que todo trabalho, Traz responsabilidade, Então se você se torna, Um médium passista, A sua capacitação, Intelectual, A sua capacitação técnica, E a sua transformação moral, São de fundamental importância, Para que o trabalho, Seja bem envolvido, E não apenas, Se sentir como simplesmente, Um médium, Continua aqui, A descrição de André Luiz, Nesse trabalho, Deixa eu ver aqui, A Jane colocou, Você que pensa, Conheço variedades, De médiums passistas, Que escolhem pacientes, E vice-versa, Pois é, Não, infelizmente, A gente tem isso, A vaidade, Humana, Ainda, Acaba interferindo, Muito nesse trabalho, Mas quando a gente, Como eu comentei com vocês, Quando se trabalha, Numa sala de emergência, Como essa, Pegando esses espíritos, Nas condições mais graves, E mais complexas, E aí então, O médium perde, Qualquer tipo de vaidade, Porque ele sabe exatamente, Que o trabalho que ele faz, É fundamental, Para a transformação, De fato, Daqueles indivíduos, Mas aqui no mundo físico, Nós temos a vaidade, Que infelizmente, Acaba interferindo, Em todos os setores, Do trabalho, No caso nosso aqui, Da mediunidade, Dos grupos espíritas, Temos em nossa casa, Mistura de pensamentos, Alheios, Acaba sendo muito complicado, O Dudu colocou, Eu colocando água, Nos copinhos, Estou sustentando o trabalho, Que vai ser realizado, Trabalho importante, De cada um, Então, O que vale ali, É a intenção, De cada um, Na tarefa que realiza, Até mesmo, Na biblioteca, Você trabalha na biblioteca, O modo como você ajuda, Na escolha de um livro, O modo como você orienta, Aquela pessoa, Naquele livro, Tudo tem uma função, É que nós ainda não valorizamos, Via-se claramente, Que Druso, Interferia no córtex encefálico, Incentivando-a, Ao necessário despertamento, Foi então, Que a boca irta, Arrastada, Hipnoticamente, A movimentação, Disserrou-se de leve, E gritou, Druso, Druso, Compadece-te de mim, Surpreendidos, Vimos o chefe, Da mansão, Cambalear, Quase desfalecente, Qual se for, Atingido, Por invisíveis, Raios de angústia, E morte, Mas a estupefação, Não o atingira, Tão somente, Silas, Fazendo-se lívido, Avançou para ele, Enlaçando-lhe o busto, Como se lhe temesse, A queda inevitável, Algo de estranho, O que ocorria, Cujo sentido, De pronto, Não conseguíamos perceber, Buscando dominar-se, O venerável diretor, Ergueu os olhos, Lúcidos, Para o alto, Em pranto mudo, Invocando a inspiração divina, Na linguagem, Da prece silenciosa, Em que a alma, Se comunica, Particularmente, Com Deus, E após momentos rápidos, Perguntou a infeliz, Irmã, Que tens a dizer-nos? A interpelada, Abriu os olhos, Que se reviravam, Nas órbitas, Sem qualquer expressão, De lucidez, E parecendo temer, A presença, De inimigos ocultos, Clamou triste, Tragam meu esposo, Druso me perdoará, Estou cansada, Vencida, Por amor de Deus, Liberta-me, Liberta-me, Quero ar, Ar puro, Não terei pago, Suficientemente, O meu crime, Não creio, Que Deus, Nos criasse, Para o inferno, Sem fim, Se errei, Conscientemente, Adquirindo, Grande culpa, Não desconheço, Que as minhas penas, Reparadoras, Têm sido, Igualmente enormes, Conduzam-me, A presença, De meu esposo, Para que me ajoelhe, Druso, Retirar-me-á, Do local, Dos réprobos, Compreende-me, Compreenderá, Que não sou assim, Tão cruel, Como querem que eu seja, Meu marido, Era sumamente bondoso, Tratava-me, Como um pai, Há quantos anos, Padeço, Ó Senhor, Tu, Que curaste, Os liprosos, E os endemoniados, Estende-me, Os braços, De amor, Retira-me, Do inferno, A que fui arrastada, Ajuda-me, Ó Cristo, Deixa que eu recolha, Do esposo, Que humilhei, O perdão, De que necessito, Para que minha consciência, Possa orar, Com fervor, O remorso, É o fogo, Que me consome, Piedade, 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 Ante o intervalo, Que se fizera espontâneo, Vimos que o grande condutor, Jazia entregue, A lágrimas copiosas, Pela primeira vez, Aos nossos olhos, Sila interferiu, No socorro magnético, Agora, O pranto, Que se lhe estampava, Na face, Contá-se, A aprovação, Do chefe, Que lhe cedia, O lugar em silêncio, Interrogou, Preocupado, Indeciso, Como te chamas? Aida, Foi a resposta, Que nos despertou, Mais acurada atenção, O assistente, Contudo, No evidente, Propósito, De obter, Mais informes, Tão seguros, Quanto possíveis, Continuou, Indagando, Em voz trêmula, Aida, Se és a esposa, De Druso, Como nos faz crer, Não te recordas, De mais alguém? De mais alguém, Que te partilhasse, No mundo, A vida no lar? Oh sim, Retrocou a interlocutora, Com indizível carinho, Lembro-me, Lembro-me, Meu esposo, Trazia um filho, Das primeiras núpcias, Um jovem médico, De nome Silas, E dando-nos, A conhecer, A extrema fixação mental, A que se ajustava, Exclamou, Sussurrante, Onde está Silas, Que também não me ouve? A princípio, Contrariava-me, Com a minha presença, Entretanto, Com o tempo, Tornou-se-me, O filho do coração, Condescendente amigo, Silas, Sim, sim, Quem me fez, Recordar o passado? Bom dia Flávio, Então já vimos aqui, Que, Os laços, Começam, A se juntar, A se estreitar, Cada vez mais, Então aqui, Pela descrição dela, Nessa senhora, Que acaba de ser resgatada, Nessa condição, Tão dramática, Não se lembra da família, Né, Diante dela, Mas ela se lembra, Das personagens, Então, Ela se apresenta, Como esposa de Druso, E consequentemente, Pai e mãe, De Silas, Todos eles juntos, Naquele momento, Agigantava-se-nos, A constrangedora surpresa, Ambos os socorristas, Caíram de joelhos, Em pranto insofreável, Num átimo, Entendemos tudo, Rememorando a noite, Novidável, Em que Silas, Algo nos falara, De sua história, Comovente, A pobre dementada, Era a ida, A madrasta sofredora, Somente agora, Percebíamos, Que o instrutor, E o assistente, Haviam sido, Entre os homens, Pai e filho, Daí a discreta intimidade, Com que se associavam, Automaticamente, Em todos os serviços, De certo, Pensei, Haviam abraçado, A aflitiva missão, Naquele perseguido, Instituto de caridade, Não apenas atendendo, Aos desencarnados, Infelizes, Mas também, Com elevados objetivos, Do coração, Entretanto, Não consegui, Divagar muito, De vez, Que Druso, Num gesto, Internecedor, Recolheu, A infortunada, Criatura, Nos braços, Generosos, E genuflexo, Após, Conchegá-la, De conforto, De encontro, Ao peito, Exclamou, Para o alto, Com voz sumida, Em lágrimas, Obrigado, Senhor, Os penitentes, Como eu, Encontram, Igualmente, O seu dia de graças, Agora, Que me devolves, Ao coração criminoso, A companheira, Que envenenei no mundo, Dá-me forças, Para que eu possa, Erguê-la, Do abismo de sofrimento, A que se precipitou, Por minha culpa, Então, Aqui é importante, A gente ver também, Que ela, Traz ali, Toda a culpa, Todo o remorso, De ter feito, De ter cometido, Um crime, Que pesa na consciência dela, Isso é importante, A gente perceber, Que, Que, Todo o espírito, Que se apresenta, Nessa condição, De, 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 Endurecimento, Esse espírito, Que se apresenta, Como, Um ser, Do mal, Esse mal, Sempre tem, Uma origem, E muitas vezes, Como nós vimos aqui, Naquela passagem, Importante do evangelho, Que diz, Para que você, Se reconcilie, Com o seu inimigo, Enquanto ele se encontra, No seu caminho, Quando acontece, Algo contrário, Em que há, Desavença, Em que cada um, Ali, Toma a sua própria decisão, Baseado no seu egoísmo, Nos seus interesses, Cada um segue, Um caminho diferente, E mesmo que um espírito, Se eleve, Nessa escala evolutiva, Ele continua ainda, Com a consciência presa, Naquele momento, Em que algo aconteceu, Em que ele teve ali, A responsabilidade, Que embora ele tenha, Se transformado, O problema não foi resolvido, Porque o outro espírito, Aquele que foi vítima, E que acabou depois, Se endurecendo, E se desviando, Ele seguiu por um caminho, Completamente diferente, E os dois espíritos, Acabam, Como se perdendo, No tempo e no espaço, Um vai reencarnando, Seguindo a sua vida, Percorrendo ali, Os seus caminhos, E mesmo que ele vá, Se transformando, E alcançando as suas conquistas, Aquele nó do passado, Não foi desfeito, E o outro espírito, Mesmo que também tenha, Seguido por outro caminho, Muitas vezes um caminho de queda, Como é o caso, Que nós vimos aqui, Mais dia, Menos dia, Ambos vão se encontrar novamente, E a gente lembra, Como nós vimos aqui, Num dos casos anteriores, Um espírito, Ele teve que voltar no tempo, Que ele foi resgatado, Inclusive, Que nós encontramos aqui, Ele teve que voltar, Apesar de ele se encontrar, Numa condição melhor, Ele teve que voltar, Cinco séculos no tempo, Para perceber um nó, Que se encontrava lá atrás, Apertado ainda, E que não foi desfeito, Para que ele pudesse, Seguir realmente o seu caminho, Então, Nenhuma consciência, Atinge, Nenhum espírito, Atinge um grau, De depuração espiritual, Elevada, Sem que a consciência dele, Esteja plenamente, Equilibrada, Perante as leis divinas, Porque ele sempre vai, Estar numa condição, De uma pretensa, De uma suposta felicidade, Mas ele sempre vai se lembrar, De alguma coisa, Que não foi resolvida, Então, Ele nunca vai ser plenamente feliz, Por melhor que seja, A sua condição, E aí então, Nós lembramos, De um detalhe importante, Que, Esse desencontro, Desses espíritos, Tem exatamente um propósito, Do meio educativo, Que nós vimos, Que você vai seguir, Por um caminho diferente, E você vai se manter distante, Daquele seu elo, Para que você possa, Trabalhar, Fermentando, Toda aquela história, Que ficou presa, Na sua consciência, Para valorizar, A oportunidade do encontro, Para valorizar, O momento, Em que as coisas foram causadas, Então a gente não sabe, Aqui quanto tempo demorou, Para que esses espíritos, Voltassem a se encontrar, Certamente, Se fosse possível, Porque nós vimos aqui, Conforme André Luiz, Relatou para nós, E eu comentei com vocês, No início, Que Druso, Ficou durante 50 anos, Na instituição, Para chegar nessa condição, De diretor, Ele era ali, Um paciente, E ele foi então, Resgatado, Passou por todo o tratamento, E chegou nessa posição, Mas quanto tempo, Ele estava naquela condição, De desequilíbrio? 50 anos, Na instituição, Talvez ali, Mais uns tantos anos, Naquela situação toda, E ele ficou tudo isso, Nessa condição, De dificuldade, E é então, Por isso que nós vemos também, Que ele se colocava, Como um servidor humilde, E também como um espírito, Que teve a sua história negativa, Do passado, Porque ele não conseguia, Se desprender, Daquilo que ele viveu, Anteriormente, Não dava para dizer assim, Eu sou um espírito livre, Com a consciência livre, E plenamente ali, Equilibrado, Para poder fazer o que ele precisava, Porque cada vez, Que ele pensava nisso, Que ele poderia estar, Numa condição de liberdade, De felicidade plena, Ele vai lembrar, Dizendo que, Não, Eu ainda não estou pronto, Porque eu ainda não consegui, Resolver aquilo do passado, E quanto mais equilibrado, O espírito se encontra, Mais gritante, Aquele passado, Acaba se tornando para ele, Só que nem sempre, Ele tem condições de buscar, Como nós já vimos aqui, Que ele dizia, Acho que foi, Ele disse no início do livro, Isso, Que ele não conseguiu, Ainda encontrar, Aquele detalhe, Que faltava, Para que ele pudesse, Se resolver, E aqui nós vemos, Exatamente o desfecho do livro, A Jane colocou, Existe também, Orgulho no plano espiritual, Querer primeiro, Ser socorrido, Apagar a dor, Então, Toda essa é a parte importante, Porque, Nem sempre, Assim como acontece, Várias vezes, Que nós vemos, Por exemplo, Desses espíritos, Que pedem assistência, Nessas instituições, Por causa do sofrimento, Na verdade, Ele quer fazer, Com que a dor pare, Mas ele não quer, Trabalhar o início da dor, A origem da dor, E essa origem da dor, Depende realmente, De ele se colocar, Numa condição de humildade, Passar por cima, Do seu orgulho, Rever aquele, Que foi a sua vítima, Ou seu algoz, Oferecer o perdão, E se auto perdoar, É algo muito difícil, Então, Ele prefere, Na verdade, Anestesiar o efeito, Daquele sofrimento, Do que encarar, De fato, Aquele sofrimento todo, Aquele início, Que foi tão sofrido, Mas a gente lembra sempre, Que a justiça divina, Trabalha de formas, Que nós não compreendemos, Porque muitas vezes, O espírito, Não se encontra ainda, Em condições, De fazer esse resgate, Por isso então, Esse resgate, Acaba sendo adiado, Cada espírito, Segue no seu caminho, Cada um, Vai vendo as suas experiências, E aí então, Quando todos estiverem prontos, Voltam a se encontrar, Continuando, Como ele coloca, Agora que me devolves, Ao coração, Forças, Para que eu possa reerguê-la, Ele coloca assim, Agora que me devolves, Ao coração, Criminoso, A companheira, Que envenenei no mundo, Dá-me forças, Para que eu possa erguê-la, No abismo de sofrimento, A que se precipitou, Por minha culpa, Notava-se-lhe o esforço, Para continuar clamando, Pela compaixão celeste, No entanto, Os soluços, Embargavam-lhe de todo a voz, Enquanto o vasto jorro, De safirina luz, Fluía do teto, Como se a infinita bondade, Respondesse de imediato, A comovente súplica, Silas, Extremamente abatido, Ajudou-o a levantar-se, E ambos se afastar, Carregando consigo, Aquele trapo de mulher, Com a solene emoção, De quem havia conquistado, O precioso troféu, Informados, De que o serviço magnético, Não teria prosseguimento, Naquela noite, Retiramos-nos, Para nosso aposento particular, Confiando-nos, Ao estudo, De nossas impressões, No dia seguinte, Entretanto, Silas veio ao nosso encontro, Tocava-se, Da alegria misteriosa, De quem solucionara, Um problema, Longamente sofrido, E lembrando-nos, O estudo, Da lei de causa e efeito, Explicou-se rápido, Druso e ele, Tinham sido pai e filho, Na existência última, E tendo ambos, Sofrido a necessária permissão, Para trabalhar em busca de Aida, Cuja perda haviam provocado, Devotaram-se ao serviço da mansão, Sob o beneplácito de amigos do plano superior, Ao preço de tremendas lutas, Na própria recuperação, Chegaram a conquistar amizades sólidas, E experiências notáveis, Contudo, A recordação da jovem sacrificada, Constituía-lhes envenenado a cúlio, De refolhos do ser, Assim era que, Para a mais ampla elevação, Da luz infinita, Necessitavam ressarcir, Um infamante débito, E acentuava esperançoso, Com ignota aventura, A luzir-lhe no olhar, Dentro de três dias, Meu pai deixará o encargo, De orientador da instituição, Alçando-se por fim, A companhia de minha mãe, Para regressarem brevemente, A reencarnação que os espera, Sob a guarda, De alguns amigos nossos, Meu pai partirá primeiramente, Pouco depois, Minha abnegada genitora, O seguirá para a internação na carne, E mais tarde, Quando se consorciarem, Na esfera dos homens, Recolher mião nos braços, Na condição de primogênito, Para que nós três, Venhamos a receber a ida, Sofredora, Em nossos corações, Conceder-nos a Jesus, A felicidade de resgatar, A imensa dívida, Com a assistência amorosa, De minha mãe, Que renunciou, A alegria da ascensão, Imediata, Em nosso benefício, Aí nós lembramos que a mãe dele, Não era a ida, A ida era a madrasta dele, Como foi colocada acima, Como podem observar, Nós mesmos, Segundo a lei, Buscamos a justiça, Por nossas próprias mãos, E aqui nesse caso, Quando se fala, A justiça de fato, Aqui justiça com J maiúsculo, Fala exatamente, Dos espíritos, Que alcançaram um grau de consciência, E tomaram a iniciativa, Deles próprios, Trabalharem por essa regeneração, Então, Ele, E Drúzio, Como pai e filho, Vão então, Acolher a ida, Como sendo aquela, Que foi vítima, Das tramas do passado, Em que todos eles se envolveram, E eles então, A colocaram, A acrescentaram, No seu próprio planejamento reencarnatório, E quando o espírito, Faz isso deliberadamente, Quando ele decide, Quando ele escolhe, Vivenciar esse tipo de experiência, É algo parecido, Com o que nós vimos, No capítulo anterior, Sobre as sanções, Em que o espírito, Escolhe, As limitações, Por exemplo, Do corpo físico, Que ele vai vivenciar, Em benefício, Da sua própria educação, Então não é uma situação, Imposta, É uma situação, Escolhida, Com plena consciência, E aí então, Nós veremos, Nesse caso, Esses espíritos, Aqui na condição, De encarnados, Mesmo passando, Por tantas e tantas dificuldades, Vão se mostrar, Ali plenamente, Conscientes, E determinados, A concluírem, Esse projeto, E aí então, Verão, Como é que vocês, Aguentam viver, Uma situação como essa, Seria a pergunta, Que todo mundo faria, Vendo de fora, Vendo de fora a situação, E aí então, Nós vemos nos bastidores, O tempo que levou, Essa busca, A dedicação, Com que eles, Se entregaram a esse trabalho, Com exatamente, Esse objetivo, Durante tantos, E tantos, E tantos, Tantos anos, Tanto tempo, Que eles, Vivenciaram ali, As mais difíceis lutas, No plano espiritual, Para chegarem, Nesse momento, Capital, E aí então, Eles reencarnam, Plenamente conscientes, Do seu objetivo, O assistente, Mostrava a face, Na face, O deslumbramento, De uma criança feliz, E você, Perguntou Hilário de Chofre, Continuará você, Ainda aqui? Não, Respondeu, O companheiro generoso, Com o afastamento, De meu pai, Obtive permissão, Para ingressar, Em grande educandário, No qual me habilitarei, Para as novas tarefas, Na medicina humana, Com vistas, Na minha próxima, A homagem terrestre, O comunicado, Alterava-nos, O programa, Convinha de nossa parte, Encerrar os estudos, Na generosa instituição, Porquanto, Druso e Silas, Desde a primeira hora, Haviam sido ali, Nosso apoio claro e fiel, Abracei o assistente, Sentindo-lhe a falta, Por antecipação, Silas era mais um amigo, De quem me devia apartar, Felicitei-o, Pela vitória alcançada, E com ele, Consideramos igualmente, O impositivo, De nosso adeus, A mudança administrativa, Na casa, Não nos encorajaria, Qualquer dilatação, Para nós, Também a partida, Fazia-se inadiável, O denodado, Companheiro, Enlaçou-nos, Com irreprimível carinho, E lágrimas, De sublime reconhecimento, Jorravam-nos, Dos olhos, Quem admitirá, Que a separação, Seja apenas, Uma flor triste, Na terra dos homens, Decorridos, Três dias, Sobre a nossa, Derradeira conversação, Achávamos-nos, No maior recinto, Do grande, Instituto de Socorro Espiritual, O instrutor, E o assistente, Despediam-se, Dos amigos, O enorme salão, Estava repleto, No largo estrado, Em que se destacava, A direção, Druso, Aparecia, Ladeado, Pelo instrutor, Arando, A quem passaria, O governo do estabelecimento, E pela esposa querida, Aquela, Que lhe ofertara, No mundo, Os sonhos doces, Do primeiro matrimônio, Cujos olhos serenos, Exprimiam, Irradiante bondade, Outros benfeitores, Incluindo, Nosso caro Silas, Ali também, Se encontravam, Atenciosos, E emocionados, Aqui então, Nós vemos, Uma personagem, Que é a mãe, De Silas, Ou seja, Agora, A primeira esposa, De Druso, Na condição, De um espírito, Que reencarna, Como missionária, E aí, Nós lembramos, Daquilo que nós vimos, Lá em nosso lar, A mãe de André Luiz, E a dona Laura, A mãe de Silas, De Isias, Silas não, Isias, Que então, As duas, Se prontificaram, A também, A uma reencarnação, Missionária, Para ajudar, Aqueles que no passado, Foram seus entes queridos, A mãe de André Luiz, Resgatando, Nesse caso, Voltando, Para poder ajudar, O então esposo, E aquelas jovens, Com quem ele se envolveu, Na condição de filhas, Sendo ela, Que não tinha compromisso, Nenhum com elas, E a mesma coisa, Também, Dona Laura, Que também, Tinha um compromisso, De resgate, Com um companheiro do passado, Então, Nós vemos aqui, A mesma coisa, Esse espírito, Aqui nesse caso, Que vinha de uma esfera, Diferente, Daquela em que ela se encontrava, Talvez uma colônia, Como o nosso lar, Ou numa condição, Um pouco mais acima, De nosso lar, E então, Ela, Acabou deixando, Esse ambiente, Para um trabalho, Edificante, E essa é uma visão, Bem interessante, Porque mostra para nós, Que, Essa ideia, De felicidade, Que nós temos hoje, É uma ideia, Bastante equivocada, Porque nós imaginamos, Que basta chegar no plano espiritual, E chegarmos no mundo, Onde saímos, De provas e expiações, E entramos no mundo, De regeneração, Nós vamos então, Curtir a vida, Como espíritos, Nessa condição, Mais elevada, E aí, Então nós vemos, Quantos exemplos, De espíritos, Que renunciam, A essa condição, Exatamente por um trabalho, Que vai proporcionar, Uma felicidade maior ainda, Apesar do sacrifício, Que abraçaram, Porque para nós, Assim, Bom, Você chegou no mundo, Imaterial, Num planeta diferente, Então agora, É só alegria, E aí, Vem exatamente, Ao encontro, Daquilo que eu comentei, Com vocês outro dia, Quando nós estudamos, Percebendo, Que um espírito feliz, Não é aquele, Que vira as costas, Para os infelizes, E vai curtir, A sua vida individualmente, Um espírito, Só consegue ser de fato, Feliz, E nós vimos isso, No exemplo, De Dr. Bezerra de Menezes, Do espírito Maria, Principalmente Maria, Que tem ali, Naquela condição, De, Guardiando suicidas, Como nós vimos lá, Na memória de um suicida, Um espírito, Que está o tempo todo, Em contato, Com as mais, Dolorosas, Condições, Naquelas mais, Condições, Naquelas mais, Difíceis, Condições, E ela, Embora, Esteja, Numa condição, De felicidade, A sua felicidade, Está realmente, Em cada espírito, Que ela consegue ajudar, E Dr. Bezerra de Menezes, Não é diferente, Vendo aqui, Então, Esse nosso mundo, Tão, Desesperador, Esse nosso país, Principalmente, Que é, A quem ele dedica, Essa atenção especial, Mas nós poderíamos encontrar, Vários espíritos, Desse mesmo quilate, Espalhado pelo mundo, Espalhados pelo mundo, Ajudando nações, Ajudando comunidades, E tudo mais, E a gente fica se perguntando, Como é que o espírito, Pode se sentir feliz, Estando em contato, Com tanto sofrimento, Exatamente, Porque a sua felicidade, Vem de cada uma, Dessas flores, Vamos dizer assim, Que desabrocham, E ele consegue colher, E levar lá, Para o seu jardim do coração, Usando ali, Uma imagem poética, Então, Essa ideia, De que, O espírito feliz, Que infelizmente, Acaba até mesmo, Sendo trazido para nós, Nesses dogmas, Dessas escolas, Religiosas, Tradicionais, Que olham, Para o mundo espiritual, De uma forma, Tão equivocada, Que pensam, Que o espírito feliz, É o espírito, Que vai para o paraíso, E vai fazer o que, No paraíso, Viver ali, Uma vida contemplativa, Junto a Deus, Mas e quem está sofrendo? Ah, Mas quem está sofrendo, Não é problema meu, E aí nós vemos assim, Um claro exemplo, Que quanto mais elevado, É o espírito, Mais atenção ele dá, Para quem não conseguiu, Ainda se elevar, É para lá, Que ele vai estender, Então as suas mãos, Angelina trouxe para nós, Um presente aqui, Dos amigos espirituais, Também, Custódio, Um amigo, Seja muito bem vindo, Custódio, Ele diz assim, A tarefa de servir, Na doação, De energias, Requer de todos, Os instrumentos, Dedicação, Amor acima de tudo, Caridade, Amor, E acima de tudo, Caridade, Às vezes, Não só o ser, Que busca, A instituição, Precisa, Mas outros seres, Desencarnados, Estão com ele, A precisar, A busca do conhecimento, Se faz necessário, Para mais instrumentos, Servirem, Com amor e dedicação, Então, Mostra para nós, A assistência dos encarnados, Dos desencarnados, Que acompanham, Esses desencarnados, Dos desencarnados, Que são assistidos, No plano espiritual, Pelos próprios desencarnados, Então, É essa grande cadeia, De trabalho, Que nós vemos, Que mostra, Que o trabalho, De fluidoterapia, O trabalho, Dessa, Desses, Terapeutas fluídicos, Que atendem, Na condição, De médiums, Passistas, Mostra para nós, O grande valor, Que ele faz, Um trabalho, Que ele vê, E faz um trabalho, Que ele não vê, E muitas vezes, Sem sequer perceber, Agora imaginemos, Como sempre, Eu falo para vocês, Se nós agimos, Mesmo com boa vontade, De uma forma limitada, Imaginemos, Pelo fato de não termos, Um conhecimento mais amplo, Imaginemos, Se nós trabalhássemos, Com conhecimento de causa, E tendo entendimento, Do que acontece, A nossa volta, Que foi exatamente, A descrição, Que nós trouxemos, Lá do livro, Nos domínios da mediunidade, Que mostrava, Aquele casal, Que trabalhava, Naquela câmara, De fluidoterapia, Que estavam ali, Plenamente conscientes, Do que precisavam fazer, Como sendo médicos, E os passistas, Cuidavam do ambiente, Cuidavam daqueles, Que estavam presentes, Daqueles que estavam, No plano espiritual, E assim, Deve ser o nosso trabalho, Em todas as nossas condições, A Chaconete colocou para nós, Muitos chegam lá, E diante do que vem, Em relação a outras vidas passadas, Imploram para voltar, E as vezes, Em missões muito difíceis, E o detalhe, Mais importante também, É o preparo, É o preparo, Porque não basta, Simplesmente, O espírito chegar, E implorar para voltar, Porque os instrutores espirituais, Vão perguntar assim, Muito bem, Eu sei que você quer voltar, Eu sei que você precisa, Mas você se acha em condições, De fazer um bom trabalho, E é então, Que vem todo esse trabalho, De capacitação, Para que, O espírito então, Possa estar, Realmente pronto, Para aquilo, Ele vai se preparar, Moralmente, Porque não basta apenas, Ele querer resolver o passado, Ao ele se deparar, Com o passado, E sofrer ali, Toda a rejeição, Daqueles que foram suas vítimas, Recobrar de novo, Não necessariamente, De uma forma tão clara, Mas aquelas impressões, Se reavivarem, Na sua consciência, Ele precisa estar muito preparado, Eu acho que o exemplo, Mais claro, Que a gente pode mostrar, Sobre defrontar o passado, E precisar estar pronto para isso, Foi o caso de Emmanuel, Quando ele escreveu para nós, Há dois mil anos, Imaginemos um espírito, Como Emmanuel, Voltando no tempo, E se deparando, Com Jesus na sua época, Sendo um espírito, Que ele desprezou, Se ele não tivesse um preparo, Hoje já um espírito, Bem instruído, Um espírito, Bem equilibrado, Já alcançando ali, Uma grande elevação, Ele vai então, Compreender, Que aquele seu momento, Era um momento, De, Vamos dizer assim, De cegueira espiritual, E agora, Ele é um espírito pleno, Então ele pode voltar, Se deparar com o seu passado, E estar ali, Tranquilamente equilibrado, Agora um espírito, Que volta de súbito, De um modo improvisado, Sem ter o preparo, Ao se deparar de novo, Ele se torna mais um paciente, E mais uma vítima, De si mesmo, Então, Existe ali, Uma preparação, Muito profunda, Que a gente imagina, Assim que basta, O espírito, Querer reencarnar, E pronto, Sem estar pronto, Para isso, Ele vai acabar, Agravando a sua condição, E daquele, A quem ele precisa ajudar, Já aqui, E se encontra ali, No mesmo caminho, É um trabalho, Bastante interessante, E cada espírito, Ali tem o seu tempo, E tem ali, As suas necessidades, Continuando, Vamos lá, Tá, Então, Eu coloquei para vocês aqui, O instrutor, E o assistente, Despediam-se, Dos amigos, O enorme salão, Estava repleto, No largo estrado, Em que se destacava, A direção, Druso, Aparecia, Ladeado, Pelo instrutor, Arando, A quem passaria, O governo, Do estabelecimento, E pela instituição, A esposa querida, Aquela que lhe ofertara, No mundo, Os sonhos doces, Do primeiro matrimônio, Cujos olhos serenos, Exprimiam, E radiante bondade, Outros benfeitores, Incluindo, O nosso caro Silas, Ali também, Se encontravam, Atenciosos, E emocionados, Na multidão, Dos ouvintes, Estávamos nós, Renteando, Com os assessores, E funcionários, Do grande hospital escola, Ao pé, De mais de, Trezentos internados, Todos os enfermos, Abrigados e servidores, Vinham trazer a Druso, Preciosos testemunhos, De reconhecimento, As manifestações, Comovedoras, Multiplicavam-se, Incessantes, Enquanto a música leve, Nascia de instrumentos ocultos, Espalhando-se em surdina, Por todos, Em surdina, Todos os doentes, Em fila, Movimentada, Queriam dizer uma palavra, Ao abnegado instrutor, Que os acolhera generoso, Velhinhos trêmulos, Abençoavam-lhe, Abençoavam-lhe o nome, Irmãs, Cujo aspecto, Falava de laboriosa renovação, Ofertavam-lhe as flores, Torturadas e tristes, Que o clima inquietante da mansão, Era capaz de produzir, Entidades diversas, Recuperadas, Ao hálito, De seu incansável devotamento, Endereçavam-lhe, Expressões respeitosas, E amigas, Enquanto jovens e números, Lhe osculavam as mãos, Para todos possuía Druso, Uma frase de enternecimento e carinho, Choro discreto, Surgia aqui e ali, Todos deviam, Todos devíamos, Ao mentor admirável, Esclarecimento e esperança, Energia e consolação, O novo chefe, Após a cerimônia simples, Da transmissão de responsabilidades, Levantou-se e prometeu, Dirigir a casa, Com um, Com lealdade, Ao nosso Senhor Jesus Cristo, Para falar a verdade, Porém, Não creio que o instrutor arando, Recém chegado a casa, Pudesse naquela hora, Atrair-nos mais dilatada atenção, E tão logo, Se acomodou na poltrona, Que a solenidade lhe reservava, Druso ergueu-se, E rogou permissão, Para orar a despedida, Então aqui, O instrutor arando, Apesar da sua, Palavra, Da sua vontade, De dirigir, Talvez ali, Não fosse, A grande personalidade, Daquele momento, Já que a despedida, De Druso, Por quem todos, Tinham ali, Um grande afeto, Estava-se, E ali, Se dirigir, A todos, Então a grande expectativa, Era muito mais para Druso, Do que por arando, Todas as frontes, Penderam silenciosas, Enquanto a voz deles, Se elevou para o infinito, A maneira de melodia, Emoldurada de lágrimas, Senhor Jesus, Clamou humilde, Neste instante, Em que te oferecemos o coração, Dera que nossa, Alma se incline, Reverente, Para agradecer-te, As bênçãos de luz, Que a toca, Incomensurável bondade, Aqui nos concedeu, Que a tua, Incomensurável bondade, Aqui nos concedeu, Em cinquenta anos, De amor, Tu, Mestre, Que ergueste, Lázaro do sepulcro, Levantaste-me, Também das trevas, Para alvorada remissora, Lançando do inferno, Que minha culpa, De minha culpa, O orvário de tua compaixão, Estendeste os braços magnânimos, Ao meu espírito, Mergulhado na lodosa corrente do crime, Trouxeste-me do pelourinho, Do remorso, Para o serviço da esperança, Reanimaste-me, Quando minhas forças desfaleciam, Nos dias agoniados, Foste o alimento, De minhas ânsias, Nas sendas mais escabrosas, Era em tudo, O meu companheiro fiel, Ensinaste-me, Sem ruído, Que somente através, Da recuperação, Do respeito a mim mesmo, No pagamento, De meus débitos, É que poderei empreender, A reconquista, E confiaste-me, Senhor, O trabalho, Neste pouso restaurador, Com assistência constante, De tua benevolência infinita, Afim de que eu pudesse, Avançar das sombras da noite, Para o fulgor de novo dia, Agradeço-te, pois, Os instrutores que me deste, A cuja devoção afetuosa, Tão pesado tenho sido, Os companheiros generosos, Que tantas vezes, Me suportaram, As exigências, E os irmãos enfermos, Que tantos ensinamentos preciosos, Me trouxeram ao coração, E agora, Senhor, Que a esfera dos homens, Me descerrará de novo as portas, Acompanha-me, Por acréscimo de misericórdia, Com a graça de tua bênção, Não permitas, Que o reconforto do mundo, Me faça esquecer-te, E constranger-me ao convívio, Da humildade, Para que o orgulho, Não me sufoque, Dá-me a luta edificante, Por mestra do meu resgate, E não retires, O teu olhar, Sobre meus passos, Ainda que para isso, Deva ser o sofrimento constante, A marca de meus dias, E se possível, Deixa que os irmãos desta casa, Me amparem, Com os seus pensamentos, E orações, De auxílio, Para que no pedregoso caminho, Da regeneração, De que careço, Não me canse, De louvar-te, O excelso amor, Para sempre, Calou-se, Druso, Em pranto, No recinto, Choviam pequenos flocos, Luminiscentes, A maneira de estrelas, Minúsculas, Que se desfaziam de leve, Em nos tocando a fronte, Lá fora, Gritava a tempestade, Em convulsões terríveis, Cá dentro, Todavia, Reinava em nós, A certeza, De que além da faixa das trevas, O céu ilimitado, Resplandia, Eternamente, Em luz, Reunimos-nos, As silas, E juntos, Abeiramos-nos, Do abnegado instrutor, Para as últimas saudações, Porque também nós, Hilario e eu, Deveríamos partir, Já que a nossa tarefa, Estava encerrada, Druso, Enlaçou-nos paternalmente, E talvez porque, Nos demorássemos, No abraço carinhoso, Tentando definir, O nosso imenso afeto, Pousou em nós, O olhar, Falando como ouvido, Deus nos abençoe, Meus filhos, Um dia, Reencontar-nos, Dizemos de novo, Com a voz embargada, De emoção, Beijamos-lhes a destra, Em profundo silêncio, Porque somente as lágrimas, Poderiam algo dizer, De nossa gratidão, E de nosso internecimento, Num adeus inesquecível, Então, Fim aqui, Terminamos, A nossa história, Então, Todo esse percurso, Que nós fizemos, Aqui nesse livro, Caos e Ação e Reação, Que mostra para nós, Situações tão dramáticas, Entendendo um pouco, Da origem, Das dores, Das dificuldades, E depois ali, Encontrando o resgate, Para alguns, Que estão em condições, E depois, Para outros, Que ainda resistem, A essas mudanças, Isso serve para nós, Para entendermos um pouco, Daquilo que nós estamos vivendo hoje, Porque enquanto nós olhamos, O início, O meio, E o fim, De uma determinada história, Hoje nós vemos, Apenas uma parte, Vemos apenas um trecho, Da nossa própria história, Lembrando, Que muitas das dificuldades, Que nós enfrentamos hoje, Teve também a sua origem, Nós estamos vivendo o meio, E teremos também o final, Não conseguimos voltar, No meio, No começo, Como diz aquela passagem, Atribuída ao Chico, Mas nós podemos começar agora, E fazer um fim diferente, Fazendo com que a nossa encarnação, Seja realmente, Um investimento válido, Pelos nossos esforços, Pela nossa transformação, E pelas conquistas, Que nós vamos alcançar, Então essa, É a parte mais importante, Do aprendizado, Que nós temos hoje, Então nós aprendemos, Com os exemplos dos outros, Temos a nossa própria história, Mas hoje, Certamente, Nós já nos encontramos, Numa condição, Muito melhor, Do que nós estávamos anteriormente, A Jane colocou, Nós oramos, Trabalhamos, Etc, Para que resolvam, Os problemas da nossa existência, O que é errado, O propósito de Paulo, É obedecer a Deus, Sem esquecer, De Leão Deni, O homem, Deve a si mesmo, O seu destino, Isso é responsabilidade, Então, Somos de fato, Construtores, Da nossa própria, Escritores, Da nossa própria história, Então, Nessa mensagem final, Fica exatamente isso, Que, Nós não podemos voltar atrás, E fazer um novo começo, Mas começar agora, E fazer um novo fim, Lembra também, Essa passagem, Que, Deus coloca a nossa frente, Um livro de páginas brancas, Onde nós podemos escrever, A nossa história, A partir de agora, Então, Que, Aprendamos bastante, Com essas lições, Que são transmitidas, A André colocou, Creio que se encontrarão, Com os amigos, Que as vezes, Encontramos em nossa vida, E de repente, A sintonia é plena, Mas não sabemos, De onde vem, Agora entendemos, Pois é, Muitas vezes, A gente pensa assim, Que são amigos, Do passado,